Noite de jogo precisa da sua ajuda para não acabar, isso mesmo que você está escutando, para a gente poder continuar e fazer a terceira temporada de Passagem Ladon, assim como para a gente poder manter o canal ativo, a gente precisa da sua ajuda no nosso financiamento coletivo. Isso mesmo, até o momento a gente teve apenas 150 pessoas apoiando o nosso projeto. E é por isso que a gente está vindo aqui firmar um compromisso com vocês. Se a gente tiver mais 450 apoios no valor mínimo, a gente vai realizar o projeto, mesmo que a gente não alcance a meta financeira de 60 mil reais. Isso mesmo que você escutou, porque isso aqui estaria mostrando para a gente que existe um total de 600 pessoas, 150 que já apoiaram, mais as 450 pessoas que estariam apoiando, ou seja, 600 interessados no nosso projeto e que querem ver a gente continuar e levar tudo o que a gente fez adiante. E isso é mais do que o suficiente para a gente poder investir mais um ano da nossa vida em continuar trazendo a vocês conteúdo e fazendo tudo o que a gente faz em Passagem Ladon. Isso mesmo, pessoal, acordo firmado. Então vamos lá, não deixe para depois, faça o seu apoio agora no valor mínimo, porque sim, ele vai fazer toda a diferença para a gente poder realizar Passagem Ladon 3 Rebelião. Então, quer saber mais sobre o nosso financiamento coletivo? Quer saber mais sobre as recompensas? Quer entender tudo o que você pode ganhar com ele? Todas as informações e o link estão aqui embaixo na descrição desse vídeo ou em qualquer outro lugar que você possa imaginar. Mas era isso, pessoal. Muito obrigado. Contamos com o seu apoio. E até a próxima.